Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O governo dos Estados Unidos aprova a venda de mísseis Hellfire para a Austrália e Biden garante proteção à Ucrânia em caso de ataque russo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de 800 mísseis Arsolo AGM-114R2 Hellfire para a Austrália. O negócio, avaliado em 108 milhões de dólares, ainda carece de aprovação pelos congressistas dos Estados Unidos antes de ser efetivado. Segundo a Agência de Cooperação em Defesa e Segurança dos Estados Unidos, o governo australiano havia solicitado a compra de 800 mísseis Hellfire, que inclui suporte técnico, material sobressalente, apoio logístico e demais equipamentos relacionados. A venda proposta apoiará os objetivos de política externa e segurança nacional dos Estados Unidos. A Austrália é um de nossos aliados mais importantes no Pacífico Ocidental, diz o comunicado da agência. Desenvolvido nos anos 1980, o AGM-114 é um míssil Arsolo empregado por diversos países em múltiplas plataformas. Na Austrália, o modelo já está em serviço na sua variante AGM-114N, usado nos helicópteros MH-60R Seahawk da Marinha. Biden garante proteção à Ucrânia em caso de ataque russo. Segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem a seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que os Estados Unidos e seus aliados viriam a responder decisivamente em caso de uma invasão russa na Ucrânia. Durante o telefonema, os dois líderes discutiram os esforços diplomáticos para acalmar as tensões ante o aumento massivo de tropas russas na fronteira da Ucrânia, com Biden também reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. A conversa entre Biden e Zelensky aconteceu poucos dias após o diálogo, também por telefone entre o presidente norte-americano com Vladimir Putin, em que Joe Biden alertou seu homólogo russo que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais decretaria sanções econômicas duras contra Moscou se avançasse contra a Ucrânia, embora Biden tenha descartado uma resposta militar. Putin, por sua vez, disse a Biden que as sanções mais duras podem levar a uma ruptura completa nas relações entre Washington e Moscou. Os líderes dos dois países vão se reunir no dia 13 de janeiro em Viena, na Áustria, onde ocorrerá a reunião da OTAN. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!